Olá pessoal, boa noite, né? Feliz Natal para vocês. Eu vim aqui falar com vocês sobre esse tapete que está aqui no chão. Ele é um tapete fácil e não é fácil, porque você tem que utilizar pedaços de retalhos, né? Aproveitamento de tecidos. Você pega um pano, você faz ele redondo, né? Você pega e vai juntando todo o tecido que você tiver e vocês vão começar pelo meio, pessoal. Vocês pegam e cortam um redondo de um tamanho de uma tampa. Costura primeiro. No meio certinho do tapete. Que nem esse meio ali, que foi de rosa ali, ó. Aí vocês pegam e vai, corta os retalhos todos um tamanho só. E vai dobrando em formato de bico. Aí vocês vai colocando um pertinho do outro, até fechar. Compostar o molde, aí vocês façam a primeira costura e a segunda costura. Aí na segunda carreira, vocês pegam e fazem o mesmo processo. Dobre os tecidos e vai colocando por cima do pé da primeira carreira. Aí vocês costuram a primeira carreira do segundo, junto, com as perninhas da de cima. Porque aí não precisa fazer duas costuras. Aí já aproveita a costura lá e vocês vão prosseguindo assim, sempre. Do jeito que vocês fez a primeira, vocês vão fazendo a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta carreira. Aí no acabamento, vocês escolhem o que vocês podem colocar na barra, no último, assim pra cobrir os pezinhos dos tecidinhos, ó. Aí faz o acabamento e já deixa o tapete pronto. Fica muito lindo, pessoal. Isso aí é uma terapia e é muito bonito. Fica perfeito, ó, pra vocês verem. Fica maravilhoso e você não perde nem o tecido. Se você souber fazer, vocês conseguem fazer vários tapetes com o assistido aí. Valeu! Se inscreva aí no meu canal, assiste, deixe o like. Compartilhe aí com seus amigos. E um Feliz Natal. Um próximo ano novo pra todos.